Curso de Massoterapia Ayurveda com o Thiago. Namastê. Namastê! Agora, vamos olhar o tórax. Como vocês estão vendo, se foram duas pessoas atendendo, na nossa terapia de bato, em 30, 40 minutos, você fez um espetáculo, pode alongar bastante coisa, pode mexer bastante coisa, e o resultado é muito bom, certo? Então, se um dia vocês verem um trio fazer troca, meio que em duas, duas horas e meia, dá para todo mundo ser muito bem atendido, certo? Porque é uma sessão de cinema bem interessante. Aí tem gente que gosta mais de ser atendido antes, tem gente que gosta mais de ser atendido depois, aos poucos isso vai se afinar. E, como eu falei, óleo de coco é o principal óleo para botar na cabeça. Cara, isso daqui esfria muito a cabeça dos pentes, certo? Se é uma lenta de cabeça quente, óleo de coco é ele, o problema é ele deixar. Mas isso realmente esfria a cabeça dos pentes, tá? Vamos deixar um empatadinho de óleo de coco assim? Sim. Deixa o cabelo envenecido, e tu até começa a sorrir, tu até de cor. Momento charrado. Bom, então vamos começar a partir da perna da Cristinica, meio que seguindo a ordem que a gente estava mostrando, né? Cristinica. E aí desce até o pé. Desce até o pé. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí ele mais pitão pode fazer um pouquinho de pressão assim na coxa, dando aí um breve de pressão que seria um pouco de peixe. Vamos lá para o joelho. Essa parte daqui da palma da mão ficando bem gostosinho, bem gostosinho ao redor do joelho. Aí canela e tornozelo, torço do pé, sola do pé, esquentando, aquecendo essa região. Aí dedos dos pés. Olha só. Não falei para vocês? É, tá aqui ó. Aí, a maçã não tem os artigos assim. Se tem algum momento, tem problema. Acontece. Aí agora, pé, Cristinica. Se fosse bravar, uma pessoa brava, a minha mão ia estar muito mais querendo gerar calor aqui. Como eu não preciso tanto de calor assim, eu estou fazendo de uma forma mais com o ponto do dedo, para não gerar tanto calor. Que é a questão que vocês perguntaram, né? É, mas é pita, é barra, tem como é que... Tem alguns pequenos detalhes. Eu não estou gerando tanto calor aqui. Eu só estou regulando o fluxo de barra que é fora do corpo. Ok? Aí teria parte dos alongamentos, agora, que eu vou preferir não mostrar nesse momento. porque eu quero mostrar bem a parte do intestino. Certo? Então, enquanto uma pessoa está fazendo o intestino, no caso de dois, a outra pessoa vai estar fazendo esse movimento aqui. Suave. Tá? Então, ela pode ficar aí na parte dos dois lados. Pode ficar mais por trás. Suave. Fazendo um movimento mais aqui para pegar essa parte da plavígula, etc. Preste atenção no intestino aqui, por favor. O intestino é um dos movimentos mais importantes para vata. O intestino, ele forma um retângulo. E quanto mais vata é a pessoa, mais esse retângulo é esticado. Tá? Ele começa próximo à cristelíaca direita, vai subindo com minhoquinha. Aí ele chega próximo à costela. Aqui tem abdômen superior, aqui tem um abdômen medial. Aí você vai entre eles. Aí você chega próximo à outra costela, onde esse abdômen de dentro tem um espaço com o abdômen de fora, você desce por ali. Aí, de novo, mais ou menos próximo da cristelíaca, você vem para debaixo do umbigo. Debaixo do umbigo, você vai reto. Ok? Então, essa é uma forma da gente trabalhar bastante o intestino grosso das pessoas. Isso para vata, principalmente quem tem uma dorzinha esquisita aqui e ali. É ótimo para soltar gases, para soltar toxino, etc. e tal. Então, a gente faz dessa forma e também mobiliza o intestino da pessoa. Para uma pessoa de condição, uma espécie com umbigo, não precisa fazer muita força aqui, porque, no geral, o intestino vai estar funcionando. Se a gente, durante esse processo, faz e a pessoa sente muita dor, você tem que fazer com muita calma. Você sente que tem uma pedra aqui, é cocô mesmo, no geral. Então, esse movimento vai ajudar a fazer com que as fezes andem dentro do intestino, e fazer com que o movimento peristáltico possa funcionar melhor. Essa é a parte mais difícil da nossa terapia da frente, que é a que vocês vão estar mais com dúvida, vem cá, Thiago, ajuda, etc. E que, assim, no meu caso, quando é homem, eu fico muito sem jeito de mexer. Na parte da barriga? Muito. Eu não gosto de massagem na barriga. Eu amo massagem, mas eu não gosto de massagem na barriga. Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta. Se eu precisar, em algum caso, esperar. Se isso pode ser alguma, alguma trauma, também. Não precisa ficar forçando uma pessoa a receber massagem na barriga. Isso é razoavelmente comum. Sim. Não é uma coisa tão esquisita. Que não vai acontecer. Se for olhar os chaves, a chave vai absorver a barriga. É, o que é a chave, né? Tem que ser na barriga. No joelho, né? Não. Não. Isso daqui é uma coisa que, na sala de energética, você vai, assim, ver muito frequente essa questão desse movimento testinal. Isso é uma marca comum de atendimento de erro. É difícil você encontrar alguém que não vai fazer isso. porque o ayurveda dá muito importância à evacuação. Tá? Aí, agora, se você estiver sozinho, você vai fazer esses movimentos, mas passando pela... A clavícula. A clavícula. A clavícula. A clavícula. Na mulher, se você sentir que ela não está com nenhum tipo de problema, você pode... Problema quer dizer desconforto. Você pode apalpar as mamas, assim, suavemente, tomando cuidado com as mamilas. O homem, normalmente, não tem mama suficiente pra você ter que ficar massageando esse tipo daqui. Se tiver, também não tem problema. Ok? É... Isso daqui é como se fosse uma bacia. A gente não dá um tempão esquentando a bacia. Dá um tempão esquentando a clavícula, também é ótimo pra cá. Ok? Se a pessoa tiver com sutiã. É, com sutiã você pode puxar o sutiã pra cá. Tá? Sim. O mais difícil nesse aqui é nos biquínis que vem pro pescoço. Não, mas pra fazer o outro. O oito, sim. O oito? Ah, com sutiã é sempre uma questão que depende do sutiã, depende do quanto que eu tá preso, não, etc. Aí, a gente vai pro ombro. Certo? Aqui, esse vem o ombro. Isso é muito bom pra exaltar a bolsa. Aí, agora, a gente vai pro... Ah, o cotovelo. O cotovelo você levanta um pouco. Tá? O braço da pessoa. Cara, isso é muito bom. Dá uma relaxada, ligar lá. E aí, você pousa o braço da pessoa na maca e faz pulseira. Também é muito bom. Aí, essa parte que eu vou mostrar, normalmente eu agacho. Porque isso me ajuda a eu poupar, me amambar. Não é obrigatório agachar. É porque também isso ajuda a eu ficar melhor na posição da mão. Que vai ser... É... Vem pra cá, por favor, Thiago. Ah... Fazer massagem não. Pega esse amor daqui, o amor da palma. Essa massagem na mão, duas pessoas ao mesmo tempo fazendo. Uau! Que sensação! É muito gostoso. E você faz massagem mais nessa região da raiz da mão. Tá? Se vocês quiserem, vem do lado de cá. Vê o que que tá acontecendo aí. É bom. Pode ficar aqui um tempinho. Aproveita que tem uma outra pessoa fazendo outra mão. Então, você pode caprichar em cada uma dessas mãos. Que som de ficar bem. Aí você pega a mão assim e dá uma apertada. E aí agora você vai fazer os anéis. Vai tirar o anel do polegar. Devagarzinho. Vai tirar o anel do indicador. Anel do médio. Anel do anelar. E do mindinho. Pode fazer nas unhas também, aquilo que a gente falou. Fazendo circular na unha. Que é gostoso. É, tem pressão na unha. É. Suar. Se a pessoa tiver a mão, a ponta... A mão, o pé é muito frio, assim. A pontinha. Você pode fazer uma suave pressão na ponta de cada dedo. Que também ajuda a circulação ali. Isso é muito gostoso, assim. Vata, se você puder, mexer bastante nos dedos. De... Sabe? Aquecer essa articulação. Claro que o pé tem que estar coberto também, exatamente. Mas... Aqui como está quente, ele é pitão. A parte da frente do vata. Se você puder, assim. Punho. Dedo. Mão. Um... 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 Um tempão. Ótimo. E enxangoso. Certo? E esses movimentos. Vamos... Olha como é que ele relaxou já. Tá difícil? É. Até a mão. Suar. E com o sutiã. Esse movimento daqui, você tem que começar a partir daqui de cima. Certo? Mas eu vou mostrar pra vocês que assim. O atendimento de vata envolve muito esses movimentos novos. Na Índia, nós atendemos normalmente com um negócio que é um fiozinho com tapa sexo. Que mesmo que você faça esses movimentos novos, aquele fio atrapalha quase nada. A Índia mais comum é você sempre ir com uma tanguinha assim. É. Seria jogo que normalmente é só homem com homem. Na Índia, como um todo, é assim que homem com homem. Independente da orientação sexual da pessoa. Você não recebe massagem de homem. É. Mas isso na Índia turística também não é assim. É. Mas Índia no... Se você for em spa, hotel assim... Mais comercial. É. É. Mais assim... Tradicional. Não. Bom. Então, isso foi bastante bem. Agora vamos até o pé. E aí... Sobe. 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 Ótimo... Tem vários procedimentos na reverda que seguem a aleação. E quando a gente vai e vem que fazer a aleação para depois fazer outras coisas. Que... Por exemplo, tem umas bolinhas de arrumas que a gente faz com leite para não criar pressuru. Tem várias coisas. Existe muito essa ideia de fazer uma aleação meio que rápida. Na pessoa cinco e dez minutos. Fazer ou passar muito óleo nela para que a pele fique protegendo dos outros procedimentos que Então, esses movimentos longos, cravada, nossa, isso é extremamente regulador do lado. Relaxa, 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 relaxa. Até a gente já vai relaxar. Quando uma pessoa está na cabeça, a pessoa vai fazer um pouco de massagem na pele. Massagem no rosto de vata, suave, sem muita pressão, movimento sutil e delicado. Ah, mas vata não é sutil? Não tinha que ser uma coisa mais pesada? É, mas aqui a ideia é que você está trazendo a sensação de peso, sem a sensação de intensidade, sem a sensação de agitado. É o acolhimento, né? Acolhimento, é. Quentinho. Você vai deixando a pessoa cada vez mais segura, segura, estável, devagar, sem muito movimento ou intenso ou rápido ou agitado. Você deixa isso daqui e depois você cobra a pessoa. E nós... Como uma pessoa... Você realmente, ao mesmo momento, eu não estou agitado. Quer fazer um curso na sua cidade? Entre em contato com o curso da iorveda arroba gmail.com Tchau.